E só para reforçar nessa peça produzida pelos dois procuradores, eles pedem a condenação da Rádio Jovem Pan em danos morais coletivos em quase cerca de 14 milhões de reais e ainda pedem que a Jovem Pan veicule no mínimo 15 vezes por dia conteúdos específicos produzidos pela União em períodos das 6 da manhã às 9 da noite durante 4 meses a título de direito de resposta à coletividade de modo a, abre aspas, neutralizar e contrabalancear os efeitos causados pelos abusos expostos na presente ação, Cris. Eles estão inspirados naquela decisão do TSE, já presidido por Alexandre de Moraes durante o período eleitoral em que a Jovem Pan, nós estávamos todos censurados, estava naquele processo de autocensura porque veio uma censura prévia tão absurda que a gente não sabia mais nem o que podia ser dito e a emissora na época preferiu tirar a bolsa. Com a parte dos comentaristas do ar, nós ficamos impedidos de trazer a verdade e as nossas opiniões para a audiência da Jovem Pan no período entre o primeiro, uma parte do primeiro e o segundo turno ali até a eleição. E no dia seguinte que as urnas eletrônicas elegeram o presidente Lula, nós fomos todos, tivemos todos o contrato rescindido e fomos dispensados todos numa única leva, porque obviamente a emissora estava com medo, acuada por essa perseguição e essa pressão, não com base na lei, mas com base na tirania, no autoritarismo. Mas o que eu falo que o ministro Alexandre Moraes, na condição já de presidente do TSF, obrigou a Jovem Pan? Além de impedir a Jovem Pan de falar verdades, ela obrigou a Jovem Pan a falar uma mentira. Uma mentira. A Jovem Pan precisou ler, e o apresentador leu durante vários programas, que Lula tinha sido inocentado. E isso foi um pedido de Zanin, que agora é ministro do STF. Veja como é que está lindo o Brasil, o judiciário brasileiro. Zanin, na condição de advogado de Lula ali, da campanha também, tinha pedido um direito de resposta e o TSE não só concedeu o direito de resposta, como obrigou a emissora a ler uma mentira. E quem diz que isso é mentira? O ex-ministro Marco Aurélio Mello, que participou, por exemplo, daquela votação, aquela manobra jurídica que o Fachin propôs lá no STF, em que arquivaram os processos contra o presidente Lula, mas ele não foi inocentado. As provas continuam lá, provas sobradas, como disse um dos nove juízes que condenou Lula. Um dos juízes lá do TRF4 de Porto Alegre, em segunda instância. Então, aí o procurador vem inspirado, esse procurador militante aqui, inspirado naquilo. A Jovem Pan já foi uma vez condenada a ler uma mentira e teve que ler uma mentira. Isso pode ter influenciado o processo eleitoral. A gente não sabe quantos eleitores são manipuláveis. Muitos podem ter acreditado que ele efetivamente foi inocentado e achado que era um bom voto, votar em alguém que tinha saído da cadeia naquelas condições. E agora eles pedem que a Jovem Pan seja condenada a falar mentiras ao longo de quatro meses seguidos. Eu queria só fazer um comentáriozinho em relação às citações que fazem a mim, porque eu sou citada três vezes nessa peça de ficção aqui, e uma delas, eles estão me acusando de trazer informações sem provas. Não, queridos, não era informação, era opinião. Eu estava criticando veementemente o ativismo político de Barroso, que foi para dentro do Congresso Nacional para influenciar os integrantes da Comissão Especial que analisavam a PEC do voto impresso. Outra vez eu estava trazendo a informação de que a sociedade já tinha essa dúvida no ar e queria mais transparência em relação ao sistema eleitoral brasileiro. E aí ele vem aqui enfatizar que eu não sou formada em direito, como ousa uma jornalista formada apenas em comunicação social estar aqui questionando o Código Eleitoral. A Constituição brasileira, ora, procurador militante, basta saber ler. E eu fui alfabetizada com quatro anos de idade, eu leio já há mais de cinco décadas. Então, por favor, me respeite. Eu sei ler a Constituição, eu sei ler o Código Eleitoral, não preciso ser formada em direito para poder trazer informações que eu li. E em relação às minhas fontes, muitas delas sim formadas e com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de direito, coisa que os mitos de vocês não têm, nem mesmo esse que acaba de chegar ao STF, as minhas fontes estão protegidas sob sigilo e eu tenho ainda a liberdade de imprensa para proteger as minhas fontes que estão sob sigilo. Não preciso entregar para Ministério Público Federal nenhum quem são os meus apoios de informação aqui da área do direito, sim, e que com certeza estudaram muito mais do que vocês. Sabem o que estão falando quando analisam o Código Eleitoral, Constituição brasileira, para informar a mim e a outros jornalistas, para que nós possamos informar a população. Como é, aliás, a nossa prerrogativa com diploma de faculdade em comunicação social, habilitação, jornalismo. Então, realmente, é uma peça que é lamentável e, como disse a Fabi, se fosse pelas vias legais, jamais seria aceita pelo judiciário. Como está tudo virado do avesso, talvez o fato deles terem assinado cartinha pela democracia faça os juízes lá das Cortes Superiores acharem que só isso já vale aceitar a denúncia.